PEDRA AMIGA PEDRA AMIGA Sou a pedra preciosa que no deserto me encontrava Quando o povo de Israel grandes sedes lamentavam Moisés tocou em mim e muitas águas transbordei Quando o povo murmurava suas sedes saciei Sou a pedra preciosa que o mundo não conhece Sou a pedra de tropeço para que nem se esquecem Mas por isso eu vou passivo aos que guardam os mandamentos Quando forem perseguidos eu darei o livramento Música Música Vejo um povo procurando Ser por Deus abençoado Lá não tem a sã doutrina Muito menos a união Lá não tem o Espírito Santo que possa alegrar o coração Sai, 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 sai dela, povo meu Sai da Babilônia, disse Deus Sai, sai, sai dela, povo meu Sai da Babilônia, disse Deus Ocupado é o homem Que julga ter a santidade Vem nas mãos da Santa Babilônia, mas não pregam a verdade Com as imagens de escultura Profanaram o santuário Enganando as criaturas Oh, 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 o sotor rosário Sai, sai, sai dela, povo meu Sai, sai da Babilônia, disse Deus Sai, sai, sai dela, povo meu Sai da Babilônia, disse Deus Eu também fui um dos pais Que vivia enganado Era mesmo um religioso Mas pra Deus vivendo errado Hoje sou muito feliz Hoje sou muito feliz E agradeço ao Deus bendito Por ter Ele me salvado Por seu Filho Jesus Cristo Sai, sai, sai dela, povo meu Sai, sai da Babilônia, disse Deus Sai, sai, sai dela, povo meu Sai da Babilônia, disse Deus Tempo atrás neste mundo padecia Escravizado pela força do pecado Escravizado pela força do pecado Todos os dias oferta recebia Sem perceber Sem perceber estava sendo enganado O inimigo sobre mim se envolvia Por seus conselhos muitas vezes fui forçado Em minha mão foi colocado uma bandeja Com iguaria e presentes delicados Coisas horríveis em minha vida aconteceram Pelas ofertas que no tal eu recebia O meu viver mais e mais se complicavam Era estragado o manjar que Ele oferecia Desiludida e qual mendigo me encontrava Um solitário ao bom Deus a se impedia Nem compaixão de minha alma angustiada Naquele instante o Senhor me socorria Graças a Deus agora sou muito feliz O meu passado não quero lembrar jamais Serei fiel ao que a Santa Bíblia diz Seguindo em frente não quero olhar atrás Hoje liberto das misérias deste mundo Irei cantando, engrandecendo, oh bom Deus Que me mostrou teu amor grande e profundo Depois teu filho me fez herdeiro do reino seu Esperamos a vinda de Cristo Que a hora que tudo se vinda Jesus vem a qualquer momento Nós estamos no tempo do fim E quem dorme sem entendimento Nós devemos despertar assim Meu irmão acorda e desperta E fique alerta Jesus breve vem Se você estiver preparado Vai seguir ao lado de Jesus também É Jesus que te chama agora Meu irmão venha já sem demora Pregar o evangelho da graça Que nos leva ao reino do céu Jesus vai te guiar com carinho Se a ele você for fiel Meu irmão acorda e desperta E fique alerta Jesus breve vem Se você estiver preparado Vai seguir ao lado de Jesus também Meu amigo Jesus te convida Pra seguir o caminho da vida Jesus Cristo está te esperando Para o céu breve quer te levar Para o céu breve quer te levar Lá no céu ele tem preparado Um lugar pra você ir morar Meu irmão acorda e desperta E fique alerta Jesus breve vem Se você estiver preparado Se você estiver preparado Vai seguir ao lado de Jesus também E fique alerta Jesus breve vem E fique alerta Jesus breve vem Oh Senhor, nesta hora eu te agradeço Porque tem sido bondoso para mim Sei que sou falho Por isso nada mereço Em todas as lutas tem me guardado assim Deus santo nome deve ser louvado De toda alma e de coração Por isso canto esta melodia Dando a ti minha gratidão Todo que se move deve te louvar Porque só tu és senhor dos senhores Me sustenta firme em suas mãos Que receba sempre meus louvores Ó meu Jesus Nos momentos de aflição Estendeste tuas mãos Estendeste tuas mãos para me ajudar Em meio às lutas e grandes tribulações Tua destra sempre esteve a me sustentar Teu santo nome deve ser louvado De toda alma e de coração Por isso canto esta melodia Dando a ti minha gratidão Tudo que se move deve te louvar Porque só tu és senhor dos senhores Me sustenta firme em suas mãos E receba sempre meus louvores Música 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 Eu no passado louvava o mundo Tinha prazer Mas ser mais serem pão Mas Jesus Cristo Eu aceitei Que doce o pecado Me deu perdão Foi transformado Meu coração Hoje louvo a Deus Com meu violão Música Quantas tristezas Perir minha alma Com muita calma Faço oração Pedindo a Deus Que me dê sua graça Para suportar As tribulações Foi transformado Meu coração Hoje louvo a Deus Com meu violão Música Música Muito satisfeito Vivo agora Com alegria No meu coração Em Jesus Cristo Encontrei vitória Eu irei cantando Eu irei cantando Para a Sião Foi transformado Meu coração Hoje louvo a Deus Com meu violão Música Por ser um crente Muita gente Muita gente Muita gente Me desprezam Mas sendo um crente Por Jesus Eu sou amado Por ser um crente Muitas lutas Me perseguem Mas sendo um crente Tenho Cristo A meu lado Por ser um crente Muitos me chamam De cubo Por ser um crente Estou certo Estou certo Que sou sábio Não dou ouvido Se alguém Me aborrecem Pois sendo crente Em Jesus Cristo Estou salvo Felicidade E tenho em meu coração, por ser um crente em Jesus, este prazer a gente tem, você amigo, se tu quiseres ser feliz, tem que fazer o que eu fiz. E seja um crente também. E tenho em meu coração, por ser um crente em Jesus, este prazer a gente tem, você amigo, se tu quiseres ser feliz, tem que fazer o que eu fiz, e seja um crente também. Música Lá no céu Jesus preparou muitas moradas. Este lugar está reservado também pra você. Esta residência pra você morar não lhe custa nada, mas pra possui-la é necessário de novo nascer. Só existe apenas dois caminhos para a eternidade. Um dos dois caminhos, 101 dias irá pertencer. O caminho estreito te conduzirás para o reino eterno. O caminho largo te leva para o inferno. Veja qual dos dois você vai escolher. O caminho largo é o mundo de engano, que traz os prazeres pra você pecar. O caminho estreito é Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar. O caminho largo é o mundo de engano, que traz os prazeres pra você pecar. O caminho estreito é Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar. O caminho largo é o mundo de engano, que traz os prazeres pra você pecar. O caminho estreito é Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar. O caminho estreito é Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar. A terra, o céu e o mar são obra das mãos do Senhor. Vejo as flores do campo, as matas e os grandes rochedos Vejo o riacho tão lindo, correndo entre os arboretos O bom Deus seja sempre louvado, por ter salvo minha alma perdida Medando a eterna certeza, que no céu eu terei nova vida Todo ser que existe tem vida, foi o Senhor que criou As estrelas do sol e a lua, brilham com tanto esplendor Vejo as flores do campo, as matas e os grandes rochedos Vejo o riacho tão lindo, correndo entre os arboretos O bom Deus seja sempre louvado, por ter salvo minha alma perdida Medando a eterna certeza, que no céu eu terei nova vida